Vamos então às nossas notícias de concursos abertos e previstos para você ficar na frente da concorrência e já saber o que está saindo. Temos novidades aqui no site próximosconcursos.com. Primeiro, a sessão de descontos que a gente fica mapeando. Olha só, melhorou, está mais organizado, você pode achar um pouquinho melhor, está bem interessante. Segundo, as notícias, aquelas que são atualizadas diariamente, os ranks, que é o que a gente vai ler agora, estão aqui, não estou aqui, aqui são os artigos, estão aqui, atualizações de concursos, até eu estou me perdendo aqui. E aqui diariamente é atualizado por área, daí tem área fiscal, área de tribunais, área da educação e tudo mais. Saiu aqui, geralmente tinha aqui em cima, vamos ver se a gente pega o índice. E continua lá nos próximos concursos também, todas as notícias e dicas. Temos muitas notícias aqui, agora a gente tem cursos e preparação, de concurso, a gente tem aqui artigos bem, recursos para estudo, temos muita coisa legal aqui. E você pode ver aqui no menu, a página inicial, dicas de estudo, cursos preparatórios, que são análise, atualizações de concursos, notícias, descontos e reviews. Dicas de estudo tem muita coisa boa também para você olhar. Mas vamos lá, que é o importante, as notícias, né? A gente vai começar com os concursos populares. Temos aí, com o edital publicado BNDES, as inscrições começam hoje. Temos, saiu o concurso dos Correios, mas infelizmente foi só 33 vagas para a parte de segurança do trabalho, né? Temos aí para diplomata, as inscrições vão até hoje, o último dia, tá? Com o banco escolhido é concurso certo, a gente tem a Embratur, vai ser a FAPETEC. Temos o Ministério da Cultura, vai ser a FGV e vai ter organização própria. Temos o Tribunal de Contas do DF, vai ser a SEBRASP. Isso aqui tudo concurso certo. Comissão formada Correios, aí Correios o grandão para carteiros, praticamente certo. A gente tem Secretaria de Transparência e Controle, também certo. E o DER do DF, esse aqui não está tão certo assim, está há muito tempo aqui em comissão formada. Às vezes eles vão para o limbo, tá? Aqui você pode clicar em cima e ver a notícia, né? Autorizados certos, a gente tem analista técnico de políticas sociais, temos especialista em recursos minerais, temos o IBAMA para analista ambiental e analista administrativos, temos o ICMBio para técnico analista ambiental e Ministério de Minas e Energia. Aqui, ó, são concursos certos, sendo que o ICMBio vai ter para médio e superior, né? Solicitados, aí a primeira fase, né? A gente tem o Cine, Biblioteca Nacional, Banco Central, Senem, Ibram, outro do INSS, Ministério da Minas e Energia, e a gente tem a Polícia Federal e Polícia Rodoviária, que a gente fala lá nos federais, né? Aqui, da educação, com a edital publicada, a gente tem a Secretaria de Santa Catarina, São Paulo e Nova Lima, Minas Gerais. O concurso certo também vai ser a do Amapá, a FGV está organizando. Comissão formada, temos Espírito Santo, Alagoas, Minas Gerais, Paraíba, Campo Grande e Salvador. Autorizados, temos Manaus, Rio Grande do Sul e Mato Grosso. Agora, para o pessoal do direito, a gente tem o Ministério Público do Paraná, com inscrições abertas, várias, PGMs, o TJ da Paraíba, Roraima e Santa Catarina. Só que tudo com inscrição, já com a edital, saiu. Banco Escolhida, concurso certo, a gente, Tribunista Superior, STJ, SCBRASP, Defensoria do Amazonas, FCC, do Rio de Janeiro, FGV, do Paraná, Fundatec, Rondônia, SCBRASP, aqui, Rio de Janeiro, Paraná e Rondônia, para defensor. Ministério Público do Paraná, ainda não sabemos as vagas, a OCP, PGE do Ceará, a FUNES, PGE de Goiás, para procurador FCC, PGE do Paraná, para procurador SEBRASP, TJ Amazonas e ESES, o TJ de Goiás, o UFG, o TJ de Minas Gerais, MS Concurso, do Mato Grosso, FGV, do Paraná, para juiz, FGV, cartórios de Roraima, SEBRASP e o TRF-5, que é a sede em Pernambuco e BFC. Com comissão formada, a gente tem o MPU, Defensoria de Pernambuco, para defensor, aí, para juiz, TJ da Bahia, Ceará, Pará e Pernambuco, para cartórios, o TJ de Pernambuco e Rondônia, e o TJ de Tocantins, também, para juiz. Aí, a gente tem o TRF-4, que é a sede no Rio Grande do Sul, o TRF-6, que é Minas Gerais, TRT do Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Sergipe, Rio de Janeiro, MP do Acre, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, para promotor, Mato Grosso do Sul, Piauí, PGE de Rondônia, PGE de Sergipe, PGM do Rio de Janeiro e PGM do Pará. Agora, a minha área, Fiscal e Controladoria, com o edital publicado, a gente tem a CGM do Espírito Santo, de Niterói, vários ISS aqui, Banca Escolhida, a gente tem o CGM de São Paulo, concurso certo, vai ser FCC de Florianópolis, já pensou em morar em Floripa? FURB, Serra Espírito Santo e DECAP. Comissão formada, aí a gente tem a CGE do Acre, Roraima, CGM Fortaleza, ISS Cuiabá, CFAZ, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Piauí, Paraná e Rio de Janeiro, TCE Espírito Santo, Mato Grosso, Piauí e Roraima. Autorizados temos CGM São Paulo, CGE São Paulo, ISS Goiás, TCE Rio de Janeiro, TCE Maranhão. E temos aí solicitado o meu órgão, né? Que é a CFAZ de São Paulo. Vai ser para auditor técnico, executivo e analista. Na parte do Legislativo, várias câmaras municipais aqui, nenhuma assembleia, coedital publicado. Banca escolhida, só a assembleia de Roraima, que é a VONESP. E como são formadas, a gente tem Espírito Santo e Rondônia. Autorizados as assembleias de Goiás e Pernambuco. Na área policial e militar, coedital publicado, a gente tem praças armadas da Marinha, né? Bombeiro, PM de Minas Gerais, PM de Minas Gerais, Polícia Penal de Goiás. E é isso. Com banca escolhida, é concurso certo também. A gente tem o IGP do Rio Grande do Sul, que é a Fenas do Pará, Bombeiros do Amapá, FGV, Bombeiros do Rio de Janeiro, OCP, Polícia Civil do DF, Sebrasp, Polícia Civil de Minas Gerais, FGV, de São Paulo, VONESP, PM do Amapá, FGV, do Distrito Federal, Sebrasp, e Politec Pernambuco, AOCP. Comissão formada, gente, tem o Superior Tribunal Federal, Bombeiros do Maranhão e Paraíba, Brigada do RS, Polícia Civil do Ceará, Pará, Piauí, Tocantins, PM do Tocantins, Roraima, Paraíba e Sergipe, Polícia Penal do Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Tocantins, e a Sejus Espírito Santo. Autorizados, a gente tem Bombeiros do DF, PM do Maranhão e PM do Piauí, e solicitado, a gente tem a Polícia Federal para Administrativo, e Polícia Rodoviária Federal para Policial e Agente Administrativo. Notícias Dada, dá um joinha no vídeo, compartilhe com os amigos, dá um valeu nos comentários, me ajude a continuar te ajudando. Um abração e sucesso! So!